Uau, gente chique, realmente tá super clear Bom, Janelinhas, agora a gente vai começar a nossa receitinha de farinha de mandioca e água Eba! Uhul, a nossa receitinha começa agora Gente, mas calma aí, tá? Não é aquela farinha de colocar no feijão, de fazer farofa Não, não, não Não é essa farinha É aquela farinha de mandioca de fazer beiju Bom Tá aqui Essa farinha de mandioca de fazer beiju Ela é bem fininha Olha, ela é bem branquinha e é bem fininha também Bom Como a gente vai usar meio pote de farinha de mandioca Vocês estão vendo? Meio pote E vou até colocar logo aqui Como a gente vai usar meio pote A gente vai colocar um copo cheio de água A quantidade de água tem que ser o dobro da quantidade de farinha de mandioca Agora a gente vai misturar tudo Tem que misturar tudo direitinho, tá gente? E com cuidado Porque não pode ficar nenhuma bolotinha Quer dizer, como é que chama aí na cidade de vocês Ebolotinhas, bolinhas, bolinhas Tem que mexer tudo direitinho Bom Eu já coloquei a farinha de mandioca Eu já coloquei a água Já misturei tudo direitinho Mas agora eu vou colocar um outro ingrediente Ai, mais uma mexidinha Pronto Agora eu vou colocar um outro ingrediente Esse ingrediente é opcional Na verdade, acho que eu nem vou considerar isso aqui o ingrediente É um corante alimentício amarelo É super opcional, gente Pronto Eu coloquei três gotinhas apenas Bom, agora a gente vai pra próxima parte Quer dizer, nossa, próximo passo Azeizadinha A gente vai ter que levar isso daqui ao fogo E pra isso vocês vão precisar da ajuda do papai Ou da mamãe pra fazer isso, hein Olha só isso, gente Olha só a nossa slime, gente Olha como ela tá ficando, gente Já tá quase no ponto Já trouxe aqui Já levei o fogo, né Olha só Olha como tá isso A cor tá incrível Eu super gostei E já tá quase na consistência Olha só, gente A consistência já tá ficando no ponto, na verdade Ai, azeizadinha Azeizadinha Gente, lembra dessa parte aqui, tá Que nessa... Ai, azeizadinha Gente, lembra que nessa parte aqui Tem que pedir a ajuda do papai ou da mamãe Pra eles levarem a nossa slime ao fogo, tá Vocês não podem fazer isso aqui sozinhos Olha só isso Agora eu vou apagar o fogo Pronto E vou deixar a nossa slime esfriando Olha só isso, gente Gente, esse é o resultado da nossa slime Nossa slime de farinha de mandioca e água Gente, olha só isso Tá com algumas bolinhas Eu já deixei esfriar, já esfriou E eu coloquei dentro desse recipiente aqui Um recipiente transparente E olha, gente A nossa slime ficou meio que clear O que vocês estão achando? Gente, quem iria esperar que slime de farinha de mandioca, aquela de fazer beijão, iria dar uma clear slime? Pois é, deu uma clear slime E olha só isso, gente Olha só isso, gente Olha, olha isso Olha Tá muito legal isso Vamos ver agora Será que estica? Uau, gente Estica Realmente Tá super clear Gente Lembra muito Uma liquid slime Olha só isso Bom, janelinhas Eu já peguei a nossa slime aqui Nas mãos Olha só Como ela super estica Tá super clear Bom, agora a gente vai pro nosso momento Salve, janelinhas Bom, agora a gente vai pro nosso momento 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 Tchau, gente Legenda por Sônia Ruberti